Felicidade é ver, prazer e dar alegria É dar e receber, o amor de cada dia Uma música que eu gosto muito Fala de amor Amor da minha vida, você me assustou Você se rompe no meu coração E agora você me deixou Amor da minha vida, você não pode ver? Traz-a de volta, traz-a de volta Não me levante de mim Porque você não sabe o que significa Amor da minha vida, não me deixou 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 Amor da seriously Amor da minha vida, não me deixou Nossa, que gostoso. Quando ele fala que a gente não ensaia, é verdade, é tudo aqui na hora. Clarissa, vamos logo interagir com o pessoal mais uma vez, o pessoal do Instagram, do Facebook... Olha, eu vou te falar que é uma puxação de sardinha. Tem muita gente que fala sobre o tema, viu? Muita gente. Mas tem gente que fala, eu adoro sobre o Brito, e manda palminha, excelente cantor. O pessoal é apaixonado, né? Então, eu quero saber, porque você zoou, né? Você zoou, falou, ah, meu pai tirava o aparelho. Mas o meu pai, quando ele chega em casa, ele pergunta sempre para minha mãe o que ela pensa daquilo. Então, eu quero saber o que você pensa do tema de hoje, mãe, entre a música clássica e a música popular. A oportunidade de ter assim, ó, a comunidade para poder se manifestar. Comunidade? A comunidade aqui é a Armênia hoje. Está aqui todo mil anos. Mas eu acho que o clássico é aquilo que você tem uma métrica, tem um estilo, tudo particular. E o popular, eu acho que ele vem do sentir do povo, sabe? Eu acho que a música clássica, especialmente o canto erudito, né? Ele pegou tanto na Itália, porque tem aquele cuore dos italianos, italianos já gostam de... É vero, é vero. É vero, é vero. E eu acho que nessa parte de popular e clássicos, a Itália realmente se revela. Mas tem coisas, por exemplo, dançarina clássica, Tchaikovsky, ele tem dentro das suas obras, são clássicos russos. Tem danças russas, né? Que se tornaram clássicos pelo fato de a dança ser clássica e ter aquela métrica toda. Mas, no fundo, é a manifestação de um povo que gosta daquilo. Eu acho que... Sentimento, né? Sentimento. A manifestação de um sentimento de um povo. Foi muito oportuna a tua observação, Margarita, porque eles vão cantar uma música que passe exatamente isso que ela comentou, né? Essa música também é um clássico e popular. Exato. Quem não canta essa música e não gosta dessa música, né? Vamos lá? Tem desenho animado, né? Verdade. Tem desenho animado. Põe Jerry. Pica-pau. Pica-pau. Exatamente. Vamos cantar? Grande ópera, La Traviata e Brinds. Brinde. É um brinde. Um brinde. É esse programa lindo. Há de ateresão? Obrigado. Fuggevo, fuggevo, l'ora s'innebria voluta, liviane e dolci freniti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviano, amore, amore fra i gallici, più calipa ci avrà. Tra voi, tra voi saprò di vedere il tempo mio giocondo. Tutte foglie, foglie nel mondo ciò che non è piacere. Gaudiamo fuoteci rapido il gaudio dell'amore. E un fior che si muore, di più si può godere. Gaudiamo a chinguita, chinguita, fervera, chendolo, zingier. Gaudiamo fuoteci rapido. 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 Fiz questão de participar Foi lindo, foi maravilhoso Adoro esse trabalho na Laica Tem um significado até Muito sentimental Um dia eu conto pra vocês É, o livro é um quality Eu quero mandar muitos abraços Eu quero mandar um abraço pra Dona Ida Pra Miriam, o Marquinhos A Cissa A Margarida Lá da pastelaria Venturato Lá em Varginha Todo o pessoal ali da Redondeza Estive em Varginha visitando queridos amigos Então eu quero aproveitar a oportunidade De mandar um abraço a todos eles Lá da América também A pizza de Varginha, a Débora e Augusto Nossa, comi uma pizza deliciosa lá Então um beijo carinhoso pra você Débora e o Augusto também Quero mandar um abraço especial ao meu querido amigo de tantos anos Nossa, quantos momentos Quantos registros emocionais nós temos juntos Que é o Cid Oliveira Que está aqui com a gente também agora Então eu quero mandar um abraço A você Cid e minha gratidão Por tudo que você tem feito Pelos artistas brasileiros Quantos artistas brasileiros tiveram O privilégio De ter o teu apoio em suas carreiras Então agora você já está caracterizado do Gandhi Essa roupa é indiana original assim? Ela foi tirada de um modelo original Mas foi feita por uma Tesselam aqui de São Paulo Nossa A Tânia Toro Bom, hein? Um abraço pra ela também Vocês viram que... Você tem... O alzinho A levada do Gandhi Eu queria perguntar pra ele uma coisa Qual é a frase de Gandhi dentro dessa peça que mais você... Que te marcou mais? Olha, eu vou dizer um trechinho curto Que é um trecho que as pessoas mais gostam quando eu faço o espetáculo É pra aquela câmera ali ou pra você? Pode ser O amor cura O amor une O amor nutre O amor pulsa O amor educa O amor encoraja O amor faz nascer O amor entusiasma O amor alivia O amor motiva O amor possibilita a vida Namastê Nossa, que lindo Puxa vida Que delícia O que eu gosto mais de falar na peça é essa, querida Não é à toa que ele fez o que fez, né? É Você hoje falou bastante da peça do Gandhi Que realmente é uma coisa que marcou demais Mas qual o teu projeto atualmente? O que você pretende fazer agora? Na tua história, na tua carreira? Bom, Silvio, eu preparei um espetáculo sobre o Chico Xavier Já estremos em Uberaba Em dezembro, fizemos três apresentações Tenho também um espetáculo sobre o Fernando Pessoa Os três últimos dias O desacego de Fernando Pessoa Que é quando ele está no hospital Ele vai morrer Olha E faz uma reflexão muito bonita Sobre a vida, sobre a morte E continuo fazendo o Gandhi, né? O Gandhi foi criado por um mundo corporativo Então eu faço para muitas empresas Universidades, colégios do ensino médio Tenho um projeto muito bonito também na Fundação Casa Faço em presídios Os meus amigos falam Ah, se ficar fazendo Gandhi para bandido Mas se a gente tirar uma pessoa do mundo do crime Através do Gandhi Já valeu a pena Já valeu Então tem essa trajetória de 19 anos E agora vou estrear o Chico Xavier E o Fernando Pessoa também Isso aí Muito obrigado, João Senhora Muito obrigado Nossa Muito obrigado Parabéns Obrigado Obrigado Volte, hein Volte Eu pedi para ela cantar uma música que eu gosto muito É uma música de uma simplicidade São duas ou três frases só Você vê que não existe realmente diferença entre o clássico e o popular São três ou duas ou três frases, a música inteira E, no entanto, é de uma beleza, de uma grandiosidade Que às vezes as pessoas nem percebem Que a melodia é tão simples e tão pequena No tamanho, né Então eu pedi que ela cantasse aqui O Contê Partilou Vitória Margires Mostrando seu talento aqui no nosso programa Para todo o país Para todo o país Para todo o Brasil Bom dia Quando sono solo, sonho, l'orizonte manca le parole Sim, eu sei que não há luz em uma sala quando falta o sol Se não há você, você com mim Com mim, sobre as finestras Mostra a todos o meu coração que você tem aceso Clio dentro de mim, a luz que você tem encontrado por uma rua Com você, eu partir vou Parece que não há mais Vem, tu e me sinto com você Adesso se viver com você Partirão São navi per mare, que eu lo sou Não, não, não adianta mais Com você, eu vou viver com você Quando a sua lenta suona o horizonte, manca as palavras E eu sei lo so que sei con me, con me Tu, minha luna, tu sei que con me Meu sole, tu sei que con me Con me, con me, con me Con te partirá Pareci, che non hai Minuto e mi sono con te Adesso sì, vivrò con te Partirá Sono navi per mare Che io lo so Non, non, non esistono più Con te io vivrò Con te partirá Sono navi per mare Che io lo so Non, non, non esistono più Con te io vivrò Che io vivrò con te Partirá No, non, non esistono più Bom, agora vamos ao nosso quadro espelho mágico, que eu quero ver quem acertou, quem adivinhou de quem são esses olhos, de quem é esse olhar. Vamos lá, no quadro espelho mágico. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem adivinha. Olha, eu acho que muita gente já adivinhou, porque é um excelente cantor, música de ópera, mas cantou todos os populares do mundo inteiro, né? O Friends, né? Fez o Friends com... Isso, é ele, né? Isso, chama Friends, que ele gravou com o Bono... É, Bono Vox, né? ...de Sarajevo. É, olha... As canções maravilhosas, né? Realmente que, além de ter sido um grande cantor, né? Um grande artista, foi uma figura muito importante, porque uniu a todos, né? Não, não, não... Uniu a todos e levou a música clássica para o mundo todo, né? É. O mundo inteiro conheceu, né? É. E todo lugar que você chega, as pessoas falam para a gente, ah, você é o... Não fala nem o nosso nome, às vezes, né? O nome dele. Pode falar, porque a gente... O nome dele. Aplaudiram com muito carinho, com muito amor. Você que foi o primeiro... A Giovana, mas a Giovana que descobriu, não fui eu? É, foi a Giovana. Quem é a Giovana? O pior é que foi verdade. Ele falou, quem que você acha que é? Eu chutei aqui o nome da pessoa e falou, não sabia. Ela chutou. E se você errar? Hã? E se você errar agora? Se eu errar? Se eu errar é que eu não olhei direito. Eu estou meio sem óculos. Boa, boa. Vamos lá, então. Pode falar. Posso falar quem é? Pode falar. Pode falar. Nosso querido Luciano Pavarotti. É, ele mesmo. Lindo. Aleluia. Aleluia. Ave Maria Ave Maria Ponga 1, 3, 2, 1 Amém. Amarote, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que teve como tema clássicos e populares, eruditos e populares, enfim, dá-se o nome que quiser, mas deixou mais uma vez provado que a música é a música. É a manifestação de um sentimento, todas têm a sua característica, a sua identidade, o seu valor, que traz justamente um sentimento que emociona alguns, causa qualquer outro tipo de reação a outros, mas ela acaba manifestando a sua existência e cabe a nós respeitá-la, independente de gosto, de qualquer tipo de atitude, o nosso dever é respeitar a todas as manifestações, como nós procuramos fazer hoje aqui no nosso programa. E eu gostaria de terminar o nosso programa cantando uma música que tem um sentimento muito profundo pra mim, porque a minha irmã, minha irmã mais velha, né, minha madrinha, chama-se Luzia. E eu aprendi a cantar essa música já com sete, oito anos de idade, justamente por causa dela. E eu gostaria muito que a Belos Tenores, a Vitória Margios, a Margarita, a Clarissa, participassem, participassem comigo da interpretação dessa música. Pode ser? Claro. Vocês podem vir até aqui? Um homenagem pra minha cunhadita, a Lucia. Vamos terminar esse programa cantando essa música linda. Aliás, gostaria da participação de todos os telespectadores também, todo mundo cantando junto. Vamos cantar, lógico. Quase todo mundo sabe cantar essa música. Todo mundo sabe. Silvio Silvio Brito interpretou essa música com a gente no nosso DVD, no Fred Carbom. É, e foi lindo. Foi lindo demais. Silvio Brito interpretou essa música. Vendo sul mare luccica l'astro d'argento placida in l'onda prospero il vento. Venite all'ajire, barche camia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'ajire, barche camia, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o sol beato, o ve sorridere dello increato. O sol Napoli, o sol creato, o ve sorridere con il creato. Tu sei libero dell'armonia, Santa Lucia. Tu sei libero dell'armonia, Santa Lucia. O sol napoli, o sol napoli, o sol napoli, o sol napoli. O sol napoli, o sol napoli. O sol napoli, o sol napoli. Obrigado.